Galera, a nova série turca da Disney Plus chegou com tudo. Descubra nesse vídeo tudo sobre a actriz ou simplesmente a atriz em português, data de lançamento, enredo, elenco e muito mais. Vamos lá! A tão aguardada série turca, a atriz está prestes a estrear na Disney Plus, e as expectativas dos fãs estão nas alturas. As primeiras imagens divulgadas só aumentaram a emoção em torno do lançamento. Com um enredo envolvente e uma premissa única, essa produção promete ser um verdadeiro presente para os aficionados por séries turcas. No centro da trama está a talentosa atriz Pinar Deniz, que dará vida ao complexo personagem de Yasemin. Com seu desempenho impressionante em uma série de televisão de sucesso atualmente no ar, Pinar está consolidando sua posição como uma das atrizes mais queridas do momento. Agora, sua participação em A Atriz é considerada a produção mais esperada do verão, gerando especulações sobre se ela poderá se tornar a sucessora de outras séries de grande sucesso como DBA. A série, a atriz promete conquistar os telespectadores com sua trama intrigante e uma abordagem original. A mistura de elementos de drama e policial, combinada com a habilidade de Pinar Deniz em mergulhar no complexo universo de Yasemin, promete cativar o público. A produção tem a ambição de se destacar como uma das principais atrações da Disney Plus, adicionando mais brilho e diversidade ao catálogo da plataforma. Na série conheceremos a Yasemin, uma atriz renomada que guarda um segredo sombrio. Ela vive uma vida dupla como uma assassina em série. O enredo também oferece uma visão intrigante sobre os bastidores da indústria do entretenimento, explorando os aspectos mais obscuros do show business. Durante o dia, Yasemin é adorada pelo público, seus fãs e seguidores, desfrutando de uma carreira de sucesso e um estilo de vida luxuoso. No entanto, quando a noite cai, ela se transforma em uma justiceira determinada a fazer justiça com as próprias mãos, buscando vingança pelas mulheres e crianças vítimas de violência. A expectativa é alta, mas os ingredientes para o sucesso estão todos presentes. Um elenco talentoso, um roteiro convincente e uma atriz carismática no papel principal. Com a popularidade crescente das séries turcas em âmbito internacional, a atriz tem tudo para se tornar um fenômeno global, atraindo uma legião de fãs ao redor do mundo. Enquanto aguardamos ansiosamente pelo lançamento de A Atriz, podemos nos alegrar com a recente expansão da indústria do entretenimento turco. A crescente visibilidade de produções turcas em plataformas de streaming globais como a Disney Plus é um sinal claro do reconhecimento do talento e da qualidade dessas séries. Os fãs podem esperar que a atriz seja uma prova adicional do potencial criativo e narrativo do cenário audiovisual turco. A Disney Plus, uma plataforma de streaming, tem desempenhado um papel fundamental na ascensão das produções turcas no cenário internacional. Um dos destaques recentes é a série A Atriz criada pelo talentoso Akam Bonomo, também conhecido por seu trabalho na aclamada série Aile, ou Família em português. Essa nova produção tem conquistado uma legião de fãs e é imperdível. O sucesso de A Atriz será um marco importante na trajetória das produções turcas, que finalmente estão recebendo o reconhecimento internacional que merecem. A série, disponível na Disney Plus, tem conquistado não apenas o público local, mas também telespectadores ao redor do mundo, cativados pela trama envolvente e pela atuação brilhante do elenco. Com episódios repletos de suspense, reviravoltas emocionantes e uma abordagem ousada, a atriz se destaca como uma das joias da recente onda de produções turcas. Além disso, a série lança luz sobre questões importantes, como a violência contra mulheres e crianças, provocando reflexões sobre a necessidade de justiça e proteção para as vítimas. Através de uma narrativa envolvente e personagens complexos, a atriz mantém os espectadores grudados na tela, ansiosos para descobrir o desenrolar dessa história intrigante. Com a crescente demanda por produções turcas, impulsionada em grande parte pela exposição proporcionada pela Disney Plus, é evidente que o país está se tornando uma potência no cenário do entretenimento. Essa nova era de reconhecimento internacional abre portas para mais oportunidades e colaborações entre os talentosos profissionais turcos e a indústria global de entretenimento. Portanto, se você ainda não conhece a atriz, não perca mais tempo. Prepare-se para uma jornada emocionante, repleta de suspense, drama e revelações chocantes. Essa série promete cativar e surpreender, deixando uma marca duradoura no universo televisivo. Quando a série A Atriz Vai Ao Ar A série A Atriz está prestes a chegar ao streaming, com data marcada para o dia 31 de maio. Com alguns trailers oficiais já divulgados, essa produção promete ser um verdadeiro sucesso. Além da talentosa Pinar Denis, que interpreta a protagonista, a série também conta com a participação de outro nome muito conhecido da televisão, o ator Urais Kaiglarolu. Essa parceria promete uma química única e intensa na tela, adicionando mais camadas à trama de A Atriz. A presença desses atores renomados certamente elevará o nível da produção e atrairá ainda mais atenção do público. A Atriz é o primeiro projeto de Pinar Denis em parceria com a plataforma de streaming turca, onde ela também exerce o papel de embaixadora. Essa colaboração promete ser uma combinação perfeita, aproveitando o talento da atriz e a popularidade crescente da plataforma para criar uma experiência cinematográfica memorável. Com o lançamento próximo, os fãs estão ansiosos para mergulhar nesse mundo sombrio e intrigante de atriz. A série promete oferecer reviravoltas emocionantes, tensão constante e uma visão única sobre o mundo da atuação e do show business. Com uma protagonista carismática e uma trama cheia de suspense, essa produção tem tudo para conquistar um público amplo e se tornar um marco na indústria do entretenimento turco. Prepare-se para uma jornada intensa e cheia de emoções com a atriz. A partir do dia 31 de maio, essa série imperdível estará disponível no streaming, pronta para envolver os espectadores com sua narrativa envolvente e performances brilhantes. Não perca a oportunidade de acompanhar a atuação impecável de Pinar, Denise e Uraisca e Glarolu nesse thriller emocionante.